Música Dentro de alguns instantes, rola a bola! Está valendo o Márcio Camargo, já solta um bagornaço na gorduchinha e coloca lá pelo setor de linha de fundo, já reposta pelo arqueiro da equipe do Industrial, que é o Iti Bertucci. Budi, tem essa bola por ali, a marcação, olha o gol, Renan, perdeu, defendeu por lá o Iti, desce ainda por ali, o garotinho que é um Jean finaliza, lá o Dinoro fica com essa bola, vai jogando por lá, Iti faz a defesa, ia na gaveta, mas o Iti consegue se recuperar, compartilha a hashtag Interbairros, é na Pantv, olha só o Matheus Leme, sobrou para o Budi, de baixo, em cima dos riscos, pegou! Defendeu o Iti! Fantástica, fantástica, fantástica defesa do arqueiro da equipe do Nacional, e nós agradecemos você pelo carinho da sua companhia, o Industrial principal se classificou em cima do Nossa Senhora de Fátima, olha o Matheus pisou, deixa um pouco mais atrás ali para o Budi, tem agora o Márcio, a jogada por ali, agora é o contra-ataque, é 3 contra 1, demorou demais de um gol! E gol! É do Simoneto, ele o garotinho, camisa de número 4 nas costas, Ventania, abre o placar num tirambaço na gaveta, indefensável para o goleiro Laudinor. Hoje, a equipe do Industrial se classificou no feminino, em cima das favoritas ao caneco, aí o Budi, o gol! E gol! Do Pinheirinho! Budi é o nome dele! Camisa de número 11 nas costas, artilheiro da competição, assume a artilharia agora isolado, não divide mais com o Rafa Hermes, marca o seu nono tento, e é o artilheiro até o momento da competição. Ventania joga com o Jean, Jean tem essa bola, chegou o Renan, com categoria, jogada por ali, e gol! E gol! É do Nacional Simoneto! Ele, camisa de número 6 nas costas, o Ná, estufa o arvante, e amplia, Simoneto 2, Pinheirinho 1, e o gol! É do Simoneto! Ele, garotinho, camisa de número 6 nas costas, de novo, amplia! 3 para o Nacional Simoneto, 1 para o Pinheirinho, esse aí é o Simoneto, Ventania, joga lá com o Renan, de calcanhar, lá o Dinor faz a defesa, jogada por ali, passou lá o Budi! E o Hit faz a defesa, e é escanteio, escanteio vai ser cobrado por ali, pelo Wesley Campos, o Wesley Campos jogou, o Ventania pega essa bola, deu na mão, e a mão! Mão a favor da equipe do Pinheirinho, pode armar o chute, ali o Márcio Camargo, e é isso mesmo que vai acontecer, vamos ver, vai autorizar por ali, autorizou, partiu o Márcio, vai jogar com o Wesley, será? Jogou aqui com o Matheus, Matheus ia tentar o giro, ainda o Márcio, perdeu por ali, o Ventania, jogou a 2 contra 1, do outro lado, e o gol! E o gol! É do Simoneto! Garotinho, camisa de número 22, nas costas, Jean Vargas é o nome dele, 4 para o Simoneto, 1 para o Pinheirinho, esse aí é o Bud, tentativa de jogada, em cima da marcação, o Ná, ou melhor dizendo, o Ná tem a marcação do Matheus Lemos, consegue fazer o giro, mas o Matheus fica com ele, e o gol! é do Pinheirinho, Matheus Lemos é o nome dele, desconta, 4 para o Simoneto, 2 para o Pinheirinho, aos 13 minutos e meio, quase 14 de partida dessa primeira etapa, Márcio joga com o Matheus, Matheus Lemos carrega essa bola, joga com o Bud, que vai finalizar, e essa bola passa raspando a trave, se vai um pouquinho mais para a direita dele, era caixa, essa bola, se era um pouquinho mais para a sua direita, ou seja, mais para dentro do gol, digamos assim, tinha dado, jogada agora um pouco mais atrás com o Cuié, a marcação é do Matheus, olha o Bud, o It saiu e saiu bem, e é lateral, lateral, bola a favor da equipe do Pinheirinho, tentativa de jogada, essa bola vai ficando com a equipe de azul, jogada com o Matheus Lemos, que já jogou para o Bud, que joga para o Wesley, que foi derrubado, e o árbitro disse, siga lá a pelota, o Bud tenta recuperar essa bola por ali, Matheus ainda coloca essa bola pelo setor lateral, lateral, bola a favor da equipe do Nacional Simoneto, tem minhas dúvidas, o Wesley não foi empurrado ali pelo Ventania, mas o árbitro disse que não, então não, não foi na dele ali o Bud, ele jogou lá com o Ná, o Ná carrega essa bola no meio, ganhou o Márcio, a jogada do Matheus, o drible é em cima e o gol, e o laço do Matheus, Matheus Lemos, deu um enverga a costela lá na marcação do Cuié, e fincou no fundo do barbante, a gorduchinha desconta, quatro para o Simoneto, três para a equipe do Pinheirinho, gol, e o gol, e gol, é do Simoneto, ele, novamente ele, camisa de número quatro nas costas, Ventania, amplia, cinco para o Nacional Simoneto, três para a equipe do Pinheirinho, Matheus joga com o Bud, que volta para o Matheus, que joga com o Bud de novo, antecipa ali o Ventania, agora é o Bud que carrega, finaliza e finaliza diretamente, para fora, pela linha de fundo, reposição ali pelo Garotinho It, Garotinho agora, tomou um elogio, o veterano, goleiro da equipe do Nacional Simoneto, aquele abraço, a Nessa Silva torcendo para a equipe do Pinheirinho, e a equipe do pai dela, é claro, vai lá, está aí jogando, o Pinheirinho, e o gol, é do Pinheirinho, ele, garotinho, camisa de número oito nas costas, Wesley Campos, é o nome dele, cinco para o Nacional Simoneto, quatro para a equipe do Pinheirinho, aos seis minutos de partida, tem muito jogo pela frente, dá para o Pinheirinho buscar, dá para o Nacional ampliar, é muita coisa que pode acontecer aqui nesse jogo ainda, olha só a jogada por ali, e o Laudinor raspa nessa bola, e essa bola acaba, indo para o setor de linha de fundo, escanteio, escanteio vai ser cobrado ali pelo Claudinho, Claudinho coloca essa bola para movimentar ali, vai jogar, jogou com o seu filho, que é o Jean, Claudinho e Jean, pai e filho jogando aí o mesmo time, olha o gol, para fora, Budi, perde, o gol que poderia ser o empate da equipe do Pinheirinho, que vai perdendo pelo placar, de cinco a quatro agora, vai jogar com o Márcio, o Márcio viu lá o Matheus passar, olha só, jogou por lá, e finalização, pode ser o gol, e o do Pinheirinho, Pinheirinho, Budi, o artilheiro, agora faz o seu décimo tento na competição, e o empate da equipe do Pinheirinho, cinco para o Nacional Simoneto, cinco também para a equipe do Pinheirinho, Budi se apresenta ali para fazer a cobrança, agora dentro da área, passou por todo mundo, jogou por ali, agora o Vlad, joga com o Márcio Camargo, que joga com o Vlad de novo, ainda tenta a finalização por lá, olha só, pode ser o gol, o Renan foi, pediu, ninguém chegou, agora antecipou o Ventania, bateu em cima na marcação, agora por lá o Matheus, o Vlad ainda tenta fazer a jogada por ali, ainda o Vlad jogou para o Budi, pode ser o gol, para fora, para fora o chute do Budi, e é tempo solicitado pela equipe do Nacional Simoneto, segue o bonde, cinco para o Nacional, cinco também para a equipe do Pinheirinho, vem ali para fazer a cobrança, o Ná, está por ali o Ventania, que vai bater, bate em cima da marcação, ainda o Vlad com essa bola, tentou entre as pernas e conseguiu, fantástico o drible do Vlad, mas não evoluiu muito, por ali ainda o Ventania, o Ventania por lá, a Laudinor faz a defesa, escanteio para a equipe do Nacional Simoneto, se apresenta lá para fazer a cobrança, o Ná, reposição ali para o goleiro It, que vai repor, repôs ali com o Ventania, jogou com o Cué, a marcação é do Budi, ainda tentou ali com o Ventania no meio, jogou com o Cué, e o gol, e gol, é do Nacional Simoneto, Cué, que se empata, seis para o Nacional Simoneto, cinco para o Pinheirinho, empurrou um pouco ali o Ventania, o Ventania também valorizou um pouco, e a falta a favor da equipe do Nacional Simoneto, que vence pelo placar de seis a cinco, vai jogando, o Ventania vai finalizar, finalizou, e o gol, não, deu nas duas traves e saiu, fantástico, eu não sei agora se o nosso câmera conseguiu pegar essa aqui, eu vou até observar agora aqui, deu nas duas traves, e saiu, fantástico, Pinheirinho joga ali com o Budi, Budi tem a marcação do Jean, o Jean conseguiu evoluir, saiu lá o Márcio, consegue ficar com a bola, jogou com o Renan, que volta na tabela, pode ser o gol, e chutou para fora, para fora o chute do Renan, pode ter sido a última oportunidade do Pinheirinho, buscar o empate, segue o placar, seis para o Nacional, cinco para o Pinheirinho, segundos para terminar essa partida, pode ser eliminado o Pinheirinho, pela equipe do Nacional Simoneto, que vai pegar o Nossa Senhora de Fátima na próxima fase, vai jogando por ali, esse é o Ná, tentou fazer a jogada, chegou o Budi por ali, na proteção, e é fim de papo! Nacional Simoneto, classificado para a semifinal, vai enfrentar a equipe, do Nossa Senhora de Fátima, e quem passar do confronto, entre Nova Esperança e Copasa, pega o Industrial, na outra semifinal!